E aí pessoal, tudo bem? Sabe qual que é o grande segredo pra vender milhares de reais de produtos PLR? Funil de vendas. Funil de vendas é o grande lance da venda de produtos PLR. Se você quer vender esse tipo de produto, você precisa saber disso. Vou te mostrar hoje aqui na prática, três modelos principais de funil de vendas pra produtos PLR. Os que mais vendem, os que mais geram dinheiro, os que nós usamos aqui na nossa operação. Nós vamos passar aqui pra tela do computador já, só deixa eu te lembrar que na próxima, na outra semana, vamos ter nossas aulas ao vivo sobre produtos PLR, como criar, como vender, como anunciar, como fazer página de vendas, como fazer tudo, vão ser aulas ao vivo. Então você clica aqui embaixo no link abaixo aqui do vídeo e se inscreve lá, aí lá você vê a hora e o dia certinho pra você participar comigo. É claro que é de graça, eu vou te entregar um material muito mais completo, muito mais denso que esse que você tá vendo aqui, vai ser muito bacana. Serão aulas ao vivo comigo, a gente vai conversar, eu vou te explicar tudo, você pode trocar ideia comigo, pode perguntar, eu vou responder, vai ser bem bacana, o link tá aqui embaixo, fechou? Primeiro funil de vendas que eu vou te mostrar é o funil mais simples do mundo pra produtos PLR. O produto PLR, ele tem esse benefício, né? De ser muito simples, de funcionar tão bem com muito pouco, pelo menos por enquanto, lógico, a gente vai avançar um pouco nesses modelos aqui já já, como eu te falei, são três modelos, pra já se preparar pra um futuro, que talvez precise de nós ter um pouquinho mais de trabalho aqui na construção disso. Mas o produto PLR, você já sabe bem se você tá acompanhando aqui os vídeos do canal, eu tenho falado isso no último mês sobre esse assunto, né? E ele é muito simples porque ele é um produto que permite você vender sem criar audiência, sem criar lista, sem aparecer, sem ficar falando com as pessoas e tudo mais, é bem legal por conta disso, né? O jeito que a venda é feita e aqui a gente faz a venda do jeito certo, a gente não mente pras pessoas, porque infelizmente se você for pesquisar um pouco esse mercado, você vê que tem pessoas que mentem pra vender e ensinam os outros a mentir pra vender, isso não pode, isso é bom, você faz o que você quiser, é claro né? Mas nós não fizemos aqui, não fizemos isso aqui, se meu filho me perguntar quais que são os produtos que eu vendo, eu posso vir aqui mostrar pra ele sem problema, porque a gente trabalha só com a verdade aqui, então a gente não mente, por exemplo, esses dias eu tava fazendo uma pesquisa aí, e esses dias não, faz um tempinho já, mas tá rodando ainda, produto que ensina como fazer o carro, andar com água, sabe? Pô, isso é mentira, não é, não funciona, não dá certo. Outras coisas assim, a ver com emagrecimento e tal, o pessoal mente muito pra poder vender, isso pra mim não faz sentido, depois o cara vai precisar pagar de milionário que comprou carro, comprou isso, comprou aquilo, mas porque mentiu pros outros, isso não é empreendedor, isso não é mérito nenhum, isso é um roubo, isso é mentir pras pessoas é enganar, é uma pessoa safada, é uma pessoa que alguém tinha que prender, tinha que botar na cadeia, porque tá mentindo pras pessoas, né? Ainda mais, a outra coisa que eu vi também é o pessoal vendendo produto de diabetes, e conta uma história mentirosa que tinha diabetes, que o médico ia cortar perna, que aí não sei o que, e aí descobriu aquele produto por acaso, e aquela mágica por acaso, aquela fruta asiática da montanha, do Himalai, não sei o que, e pronto, se corta diabetes, mentira também, não é verdade. Se o médico vinha aqui e escreveu um e-book sobre formas de controlar a diabetes é uma coisa, agora uma carcaça qualquer, pegar umas dicas de como controlar diabetes no Google, e aí dizer que encontrou a fruta milagrosa na montanha do Himalaia, da puta que pariu lá, e vinha aqui vender e dizer que é bom? Não pode, isso é mentira, isso é enganar as pessoas, é você mexer com a vida das pessoas, aí depois vai lá pro Instagram pagar com carro, com não sei o que, não sei o que, mas não é mérito nenhum, né? É roubo, fica na mesma categoria de bandido safado que devia estar preso. Ok, show de bola, vamos lá, mas se você tá aqui me vendo, você vai aprender a trabalhar do jeito certo, é claro que você é responsável pela sua vida, você faz o que você quiser, se você quiser vender mentira, você pode fazer, você aprende aqui e você vende o que você quiser, mas não é o que eu recomendo, né? Você vender verdades pra você ter orgulho do que você faz. O produto PLR é bom por conta disso, você consegue trabalhar qualquer nicho, qualquer proposta, qualquer promessa, qualquer tipo de produto pra qualquer público e consegue fazer dar certo. O que nós fazemos aqui, como eu te falei, é um jeito certo de trabalhar, um jeito verdadeiro. Então aqui eu peguei uns prints qualquer, isso aqui tem prints aleatórios aqui na tela, pra eu só te ilustrar e mostrar um cenário. Qual que é esse primeiro funil aqui? Nem poderia ser um funil, né? Uma operação muito simples, é você gerar tráfego e por aonde que você gera tráfego? A gente pra trabalhar com o produto PLR pode usar qualquer fonte de tráfego que exista, né? Mas assim, inicialmente e quase sempre, a gente usa o Facebook Ads. E você lembra que quando a gente fala Facebook Ads, estamos falando também de Instagram, né? Então Facebook e Instagram são sinônimos, é feita a mesma plataforma, a gente anuncia nessas duas redes aí, então Facebook e Instagram. A gente faz um anúncio e bum, joga na página de vendas direto, não tem nenhum segredo aqui. Um anúncio aí, claro, pra fazer esse anúncio, se você viu os últimos vídeos aqui do canal, se não você faz aí uma Maratona Lex aí e veja os últimos vídeos que eu expliquei sobre teste de anúncio, teste de público e tudo mais, não vou entrar aqui, então esse vídeo vai ficar muito longo. Mas pra você fazer esse cenário aqui, esse cenário maravilhoso, porque isso aqui é mágico, isso aqui é maravilhoso, né? Você põe 50 reais de um lado e tira 100 do outro, isso é mágico, é a máquina de fazer dinheiro. Isso aqui é literalmente a máquina de fazer dinheiro. E o que você precisa aqui? Você precisa testar público e testar criativo, criativo é o anúncio em si, né? Pra isso aqui rodar, você precisa fazer esses testes antes, você não vai adivinhar nós aqui já com 1500 anos de experiência aqui com Facebook Ads, a gente não faz isso aqui de primeira, a gente não pega um anúncio e anuncia pra um público e vende de primeira assim, certeiro, é muito difícil isso acontecer. Sempre existe um teste, existe um teste público e um teste criativo inicialmente. Não vou explicar aqui, vejo os vídeos passados que eu falo de Facebook Ads e teste de anúncio que você vai aprender basicamente o que que é que eu tô falando, show? Aqui é o que? Você roda um anúncio pra um público e anuncia a página de vendas. Então aqui, nesse cenário aqui, mais ou menos, você vai conseguir aí um meio por cento, meio por cento, não um meio, meio por cento de conversão, ou seja, a cada 200 pessoas que chegaram na sua página de vendas, uma vai comprar o produto. Isso é pouco, é. Mas inicialmente você tem que jogar o seu jogo com esse número aí. Com o tempo esse número vai aumentar. E por que que vai aumentar? Porque você vai fazer um anúncio melhor, pra um público melhor e uma página de vendas, um sistema de vendas melhor. Então tende com o tempo melhorar. Outra coisa é a utilização do anúncio e tal, tem outros porénzinhos aí que vão te ajudar a vender um pouco mais no futuro. Mas inicialmente, pra você rodar essa operação, inicie com isso aí. Se a sua conta fechar com 200 pessoas clicando no seu anúncio e você fazendo uma venda, tá incrível, você acabou de descobrir uma máquina de dinheiro e isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Pra gente melhorar um pouquinho isso aqui, sem pensar em muita estratégia, sem muita coisa, sem precisar aprender muita coisa de copy, de coisa assim, só pra melhorar um pouco esse cenário e de repente dobrar o seu faturamento, é uma ação muito simples que você pode fazer, que é adicionar aqui uma estratégia chamada remarketing. Veja, eu botei aqui um print aqui de um anúncio que eu peguei ali na hora, é um anúncio de emagrecimento, eu acho, tá nada a ver com esse negócio aqui de Bitcoin, mas é só pra ilustrar aqui o cenário, tá bom? Você entendeu que isso aqui é só uma ilustração. Então você vai fazer o que? Você vai anunciar normalmente, as pessoas vão chegar na sua página de vendas, a cada 200 que chegar aqui, uma vai comprar, vai sobrar 199, tem que pegar minha mesa, eu tenho uma mesinha de desenhar ali, depois eu vou botar aqui pras próximas aulas pra poder desenhar melhor aqui. Vai sobrar 199 que são potenciais clientes e que não compraram. E aí nesse cenário aqui, nesse cenário anterior no caso, né? Esse aqui, você jogou 199 pessoas fora. Só que aí o que que você faz? Você pode simplesmente pegar o código aqui do Facebook, que é o código do Pixel, colocar aqui na página de vendas e mostrar um anúncio de remarketing pra essa seta 29 pessoas. Aqui é bem normal que com o remarketing dessa seta 29 aqui, você converta mais umas quatro vendas, assim, mais ou menos. Então, eu até falei antes que você dobra o faturamento, mas às vezes até mais, você consegue dobrar só com essa simples mudança aqui. O remarketing ele é quase mágica, eu não tenho o que falar aqui. E veja, eu falei aqui quatro, eu olhei assim na minha cabeça, eu olhei pro nosso cenário aqui hoje, mas talvez o seu cenário vai ser um pouco menor, assim, como eu te falei, com o tempo você melhora a operação, isso é normal, né? Então, digamos que você faça mais duas vendas só aqui. Pô, então antes você tinha 200 pessoas, você fazia uma venda, agora você tem 200 e você faz três vendas no total, faz uma direto e mais duas no remarketing, faz três vendas. Então, quase que você triplicou aqui o seu resultado, com uma simples configuração, o remarketing. O remarketing ele é fundamental e tão fácil, porque você pega um código que você não precisa entender que código é, bota na página de vendas, não precisa entender como é que funciona, e faz um anúncio que pode ficar o mesmo anúncio pra sempre, porque o público se renova, não precisa ficar testando anúncio aqui no remarketing, e simplesmente bota pra rodar. E assim ó, se você investe, sei lá, vamos jogar um número qualquer aqui, cem reais por dia no Facebook Ads aqui pra você anunciar pra essa página aqui, cem reais aqui. Pra você rodar um remarketing, você vai investir aí cinco, cinco não dá por causa do dólar, né? Seis reais, acho que é o mínimo lá, seis a dez reais por dia, você roda aqui no remarketing, você coloca muito menos dinheiro aqui pra ter um resultado muito maior. Só que aí você vai dizer assim, ah Alex Safadinho, então eu vou anunciar só remarketing. Não né, meu amigo? Claro que não, porque você precisa do tráfego inicial aqui. O que que é o remarketing? O remarketing é você mostrar um anúncio pra quem já visitou a sua página, e pra você ter pessoas visitando a sua página, você precisa desse ponto aqui anterior, senão você não vai ter ninguém ali, né? Então você não pode anunciar só remarketing porque você não tem público. Se você, se eu sou um pouquinho avançado, esse papo é um pouquinho avançado, mas o remarketing é você anunciar pra quem já chegou na sua página, e pras pessoas chegarem na sua página, você tem que fazer esse anúncio aqui anterior, né? Então você não pode anunciar só remarketing, né? Então você vai ter que anunciar aqui, botar as pessoas aqui em cima, vai vender um pouquinho, depois faz um remarketing aí, você aumenta bastante as vendas. Essa aqui é a operação mais bonita que tem, essa aqui é assim, é o, como é que eu vou dizer? É uma obra de arte isso aqui que você tá vendo aqui na tela, tão simples, mas é uma máquina de imprimir dinheiro se você acertar todos os pilares aí. Esse aqui é o nosso primeiro funil, só o primeiro. E aí, veja, esse lance aqui de remarketing, que foi esse ponto que eu falei aqui por último aqui, eu não coloquei essa foto aqui nos outros dois funis, que eu vou te mostrar agora, mas encaixa também lá, o remarketing ele é meio que sim padrão, tudo que a gente faz aqui tem remarketing, se não tem que ter remarketing, sabe? Então assim, o remarketing ele encaixa nesses outros dois também, é a mesma coisa, só que nesses outros dois tem um pouquinho mais de coisa no meio ali. O próximo então é esse aqui, esse aqui eu misturei, isso aqui é um negócio de Bitcoin, isso aqui é um e-book, tá? Dá pra ver uma coisa que o outro são só prints pra ilustrar, né? Então aqui você vai gerar tráfego, mesma coisa, pra uma página de captura e pra página de vendas logo em seguida. Minha recomendação pessoal com experiência, eu não recomendo que você faça exatamente isso aqui 100% do tempo, eu recomendo que você separe uma verba que você tem pra anúncio pra fazer esse cenário aqui, não todo. Você tente fazer o cenário anterior. Nós aqui fizemos muito isso aqui na empresa, esse cenário que você tá vendo aqui. Por quê? Porque a gente sabe que fazer uma captura aqui e nós aqui capturamos nessa página anterior aqui o WhatsApp e também o e-mail, essas duas coisas. Depois aquela conversão se torna muito maior. Então veja bem, se você manda 200 pessoas pra cá, né? Você pega 100 e-mails aqui, né? Sem contatos aqui, 100 e-mails, sem WhatsApp, você mandou 200, pegou 100. Esses 100 que chegaram aqui, você vai jogar pra cá, porque o sistema de funil é como? O tráfego é gerado aqui, cai numa página de captura onde você vai pedir o e-mail e o WhatsApp, se for o seu caso, mas eu recomendo pedir o e-mail e WhatsApp. E quando a pessoa colocar pra você ali o e-mail e WhatsApp, você boom, joga na página de vendas direto. Então digamos que você levou aqui 200 pessoas pra cá, essas 200, 100 deixaram pra você o nome e o e-mail, é bastante mesmo se você configurar certinho aqui, e essas 100 vão vir a página de vendas. Dessa 100, talvez uma compre, talvez zero comprem, não tem problema. Sabe por quê? Porque agora você tem 100 pessoas aqui no seu e-mail e no seu WhatsApp pra você converter. E pessoas dentro de um e-mail e de um WhatsApp tendem a converter aqui, claro, não dá pra me falar com certeza, mas de novo, inicialmente 5%, depois 8%. Tem alunos da nossa mentoria que chegam a fazer tipo 40%, a menina lá que chegou, contou na última conta que a gente fez, e ela fazia 40% de conversão de quem chegava no WhatsApp dela, sabe? Então isso é muita coisa. Então vamos, mas não vamos pensar nisso aqui, esquece isso por enquanto, vamos pensar aqui. Pensa sempre por baixo, tá? Dessas 100 pessoas que chegaram aqui, você fez 5 vendas, já é mais que o cenário anterior, concorda? Só que ainda você pode fazer aquele lance do remarketing que pode, não deve fazer, né? Botar o pixel aqui e ainda anunciar aqui, aí você pega mais umas 3 vendas, vendas, então ao invés de 3 vendas no cenário anterior, aqui você vai fazer 8 vendas nesse cenário. E o mais legal é que você vai ter muito contato de pessoas pra você ainda, pra depois pro futuro, você poder fazer mais vendas. Quais vendas? Outros produtos que você lançar, produtos como afiliado, então você pode aumentar muito esse ticket a longo prazo, tá bom? É um cenário um pouquinho mais avançado aqui. O próximo cenário é um sistema, uma operação de PLR completo. Vamos lá, o que acontece aqui? Mesma coisa, você tem tráfego, aqui você pode capturar o e-mail ou não, isso aqui como eu te falei, é uma operação que você deveria dividir, que você deveria capturar um pouquinho de e-mail e um pouquinho não, assim, dividir o seu orçamento, né? Aí, ok, jogou as pessoas na página de vendas, essas pessoas chegaram aqui, vamos lá, as pessoas que chegam aqui, elas vão clicar no botão de comprar, vão clicar aqui, vão chegar aonde? Uma página de vendas, concorda? Aqui ó, uma página de vendas não, desculpe, uma página de check-out, né? Isso aqui é a página de check-out, o que que é? A página de pagamento, põe ali seu nome e tal, clica no botão pagar, pronto, acabou, isso aí é a página de pagamento, beleza. Nessa página de pagamento aqui, você tem embaixo uma coisa chamada order bump, o que que é isso? É um coisinha que você clica pra adicionar um produto extra na sua compra, então é assim, você vai no McDonald's e compra lá um hambúrguer, ele te fala, olha, não quer uma batatinha por mais um real? Tipo assim, uma coisinha baratinha que você coloca junto que quase não vai fazer diferença, mas pro vendedor que somos nós, faz muita diferença no final, né? Então aqui, você tá vendendo produto ali, ah, R$197, beleza, você não quer levar mais a gravação em áudio desse e-book, a narração em áudio por R$50, então você aumenta um pouquinho o seu ticket aí na venda, é uma coisa simples que você inclui ali, e sim, entre 10 a 30% do público que vai comprar o produto, adiciona o order bump, tá bom? Quando a pessoa compra o produto, ela fez o pagamento, existem alguns conceitos psicológicos aí que fazem com que essa pessoa tá muito inclinada a comprar, é um momento de compra, é um momento psicológico ali estranho que acontece, que a pessoa tá comprando, e uma coisa boa que a gente costuma fazer e dá muito certo, é você oferecer um produto logo em seguida, que a gente chama de upsell, upsell. Esse upsell tem várias configurações, ele pode ser mais caro, ele pode ser mais barato do que o produto inicial, né? Você vai ter que fazer um teste o que que é melhor pra você aí, não tem como eu falar, porque depende muito do público, por exemplo, se você vende um produto de crochê, certo? As pessoas não estão muito acostumadas e tal, o ideal é você vender um produto de R$100, por exemplo, e fazer um upsell de R$60, mais barato, que é um público assim, mas não tão heavy user, sabe? Não usuário tão forte de internet assim, então de repente um pouquinho mais barato você faz. Se é um produto assim mais de investimento, de margem digital, de negócios, aí você pode vender um produto de R$100, por exemplo, e vender um de R$300 em seguida, sabe? Dá pra trabalhar com preços aí. Upsell então, esse é upsell, tá? Upsell então, você tem uma venda logo em seguida, um produto a mais, uma coisa que vai ajudar no produto inicial, uma coisa que vai complementar, não é uma venda casada, é uma coisa a mais, fechou, show de bola. Ok, upsell entre, de novo, entre 10 a 30% mais ou menos compram o upsell. Só que algumas pessoas vão dizer, não, eu não quero esse upsell, eu não quero esse produto aí. Quando a pessoa diz não, a gente tem uma outra estratégia que é o que? Mostrar um downsell, que é um outro produto, então, ah, você não quis aquele que eu te mostrei antes? Pega esse aqui então que é legal também. O downsell quase sempre ele é mais barato do que o upsell, quase sempre, não necessariamente precisa ser, mas quase sempre é. Então vamos lá, a pessoa, você gerou tráfego, a pessoa viu o seu produto, clicou no botão comprar, comprou, adicionou ou não o order bump, tanto faz, lá clicou no pagar agora, bum, caiu numa página pra vender um outro produto, uma coisa complementar, tem que ter muito a ver com o produto inicial, não faz sentido, né? É tipo você comprou uma calça, você tem um cinto junto, é tipo isso, uma coisa que vai complementar. Beleza. Aí a pessoa olhou, ah, bacana, mas não, não quero, não quero comprar esse produto aqui, bum, cai numa outra página de vendas, comprou o mais barato do que aquele anterior, seria o downsell, não quis, downsell, show. É, porque o que que pode ser esse mais barato? Pode ser um outro produto, ou pode ser até o mesmo produto de antes do upsell com desconto, você pode fazer isso, ah, então se você não quis, eu te faço a última proposta, em vez de 300 eu te faço por 150, tipo, pode até ser isso, se você não tiver condições de criar mais um produto, né? Porque é tão fácil ficar criando produtos em lote, assim, então pode ser o mesmo produto do anterior com um desconto, também funciona. Só que a mágica aqui é que se, veja bem, se o que você oferecer no upsell, aí a pessoa não quis, ela vem e cai no downsell e for o mesmo upsell mais barato, a pessoa vai comprar ou não, terminou ali, beleza, show de bola, acabou, comprou ou não então. Agora, se o que você tiver no upsell, pra quando a pessoa dizer que ela não quer comprar o upsell, ela caiu no downsell e for uma coisa diferente, então você pode mostrar esse downsell se ela comprar ou se ela não comprar, tanto faz, porque são produtos diferentes, fica um pouquinho confuso, né? Vamos lá, a pessoa chegou no seu upsell, olhou ali, ah, não sei o que, não sei o que, legal, opa, legal, quero comprar, comprei, mostra mais um produto, que é o downsell, ou seja, mais uma etapa, é mais um produto, seria, o nome, é que assim, nomes não interfere muito pra você, o que importa é a estratégia, né? Seria mais um upsell, não seria um downsell, um downsell é quando a pessoa recusa o anterior, é um downsell, mas isso aqui não é problema, nomes é irrelevante, o negócio é fazer funcionar e ganhar dinheiro. Bom, você, o upsell ali legal, a pessoa, ah, eu quero, comprei, mostra mais um, que pode ser o seu, o downsell daí, se for um produto diferente, show? Tá, agora a pessoa viu o seu upsell, ah, não, não quero, bom, aí você pode mostrar também o downsell, sabe? Você mostra ele de qualquer forma, se a pessoa quiser ou não, desde que ele seja diferente do seu downsell, se o seu upsell for uma mentoria e você vendeu por mil reais, a pessoa falou que não, aí você oferece de novo por quinhentos, aí ok, se a pessoa comprar, então fechou ali, né? Agora, se for diferente, você pode oferecer duas coisas, esse cenário aqui fica mais claro de você entender. Nesse cenário aqui, por exemplo, imagina que eu vendo aqui um treinamento de como ser afiliado, legal, a pessoa comprou, agora eu ofereci aqui a minha mentoria, mentoria por mil reais, a pessoa não quis comprar minha mentoria, ah, então leva aqui esses e-books por cem reais, é tipo isso, agora, eu ofereci aqui minha mentoria por mil reais, a pessoa, não, eu quero, quero comprar, beleza, sim, ah, então tá, já que você comprou a mentoria, não quer esses e-books aqui também por mais cem? Eu ofereço também aquele produto, então, se ela falar que sim ou que não, eu vou oferecer o outro produto, show? Se esse outro produto for diferente do produto anterior, se for o mesmo produto com desconto, só vai oferecer se ela falar que não, é claro, né? Você não vai, não vai, vai vender por mil e depois oferecer o mesmo por quinhentos, não faz sentido, né? Pra aqueles que são um pouquinho mais avançados, certo? A pensar assim, nossa, você tá sendo redundante demais aí nessa explicação, é porque isso aqui é confuso pra quem não entende, né? Pra você, pra mim isso aqui é muito claro, pra mim isso aqui faz o sentido assim, de piscar já fez sentido, mas pra quem é iniciante também não faz tanto sentido, porque não é uma coisa tão comum aqui pra nós. Nós aqui usamos isso aqui, ó, nós somos os pioneiros, a gente usava esse sistema aqui antes das plataformas implementarem isso lá, então a gente já usava esse sistema aqui, mas pro iniciante talvez não é. E aqui eu botei uma flechinha aqui depois do downsell, ó, que isso aqui pode continuar, você pode oferecer mais produtos depois, os americanos são campeões isso aqui, de oferecer oito produtos numa esteira assim direto, aqui no Brasil isso não acontece, eu vejo que não faz muito sentido não. Tipo, esse cenário aqui, ó, extra, 30% vão comprar aqui mais ou menos, vão comprar isso aqui, isso aqui, ou compram só esse, ou só esse, ou só esse, ou esse e esse, ou esse e esse, ou só esse, ou só esse aqui, então em média, assim, 30% vão comprar mais alguma coisa, só que no momento que espicha isso aqui pra mais algum produto, aí fica 1%, assim, sabe? É muito pouquinho, a gente não usa aqui não, mas poderia, você poderia continuar o sistema aí mais pra frente, tá bom? É claro que esse aqui é um funil completo, né? De produto PLR e pra qualquer produto também, né? E você pode também aplicar o remarketing aqui, é claro, né? E isso aqui é o cenário avançado, nesse cenário aqui você precisaria de um produto, dois produtos, três produtos, entre três e quatro produtos aqui, sendo que esse aqui é o principal, esse aqui é um pequenininho, esse aqui é mais um produtinho, produto legal, e esse aqui é mais um pequenininho, então assim, só pra você saber que pra você montar isso aqui, de repente não seja com todos os seus produtos que você vai fazer, se você tem cinco PLRs e nichos diferentes, você escolhe aquele que mais bomba, que mais dá certo, e aí trabalha pra montar esse funil aqui, naqueles que são meia boca, que não verem tanto, você faz o funilzinho simples que a gente viu antes ali, acho que faz mais sentido pra você focar onde dá mais resultado, né? E beleza, se você chegou aqui, escreve aqui embaixo assim, ó, eu já conhecia funil, ou eu não conhecia funil, escreve aqui no comentário pra eu saber que, ou você conhecia ou não, pra eu saber se eu fui redundante aqui por bobeira minha, ou se eu fui redundante fazendo sentido, se eu vi que mais pessoas não conheciam, então legal, eu acertei, se eu vi que mais pessoas conheciam, então eu errei, podia ter feito uma aula mais rápida, mas escreve aqui, eu já conhecia funil, ou eu não conhecia funil, eu vou saber que você chegou até o final, e vou conhecer um pouco mais sobre você também. Não esquece que aqui embaixo tem o link pra você clicar e se inscrever nas suas aulas ao vivo de PLR, vai ser daqui a uns dias, você se inscreve e vê ali a hora e o dia certinho, e a gente se encontra lá ao vivo, você pode conversar comigo, tirar dúvidas dessa operação aqui que é tão fantástica, tão incrível, e a gente vê um potencial enorme nisso daqui, tá bom? Muito obrigado por tudo, até mais, fica com Deus, tchau! 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 Tchau!